Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Galera, hoje eu vou ensinar vocês a corrigir uma falha do Windows, que é relacionada a quando você tem um arquivo que você quer enviar para a área de trabalho. E você usa o enviar para, e você joga arquivo, Word, Excel, enfim, o que você quiser, um atalho para de trabalho. E por uma falha do Windows, isso desaparece. E eu vou ensinar vocês a como corrigir esse erro rápido e prático. Beleza? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, como que está acontecendo aqui. Eu vou pegar um arquivo meu aqui, um orçamento, vou botar aqui download, deixa eu ver, documentos. Vou pegar esse arquivo aqui, um comprovante. E eu vou enviar para a área de trabalho. Você clica com o botão direito, enviar para, vem mais opções, enviar para, e ó, isso aparece. Aqui aparece várias coisas, né? Você pode enviar para o CD, enviar para o C, enviar para onde você quiser. E do nada tudo desaparece, tá? Então eu vou ensinar vocês aqui como corrigir esse erro rapidinho. Bora para a prática então. Primeiro você vai mandar o comando o Windows R, tá? O símbolo do Windows e o R. E eu vou deixar esses dois comandos aqui na descrição para vocês, tá? Primeiro comando, você vai dar, esse primeiro comando vai copiar, Ctrl C, Ctrl V você cola. Tá? E você vai dar um OK. Ele vai abrir essa página aqui. Você vai minimizar ela. Vamos deixar ela aqui no cantinho. Ó. Vamos deixar elas aqui. E aí você vai pegar o segundo comando. Começando da aspazinha. Da aspa até a aspa, tá? Ctrl C, Windows R, Ctrl V e vamos ao OK. Tá vendo? Ele vai dar essa mensagem aqui, que não foi possível corrigir. Isso é uma falha do Windows. Esse, muitas das vezes, esse arquivo é corrompido ou excluído por algum programa que você utiliza ou que você desinstala, ou enfim, ou por uma falha mesmo do Windows. Então, não se desespere, tá? Essa vai dar essa mensagem. Caso não dê essa mensagem, vai abrir a pastinha normal e você vai fazer o procedimento seguinte. Eu estou me atentando aqui a vocês que têm essa mensagem. Deu essa mensagem, não se desespere. O que a gente vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Vai cortar o Send To até o... As aspazinha. Vai copiar só... Essa parte sem o Send To. Copiar. Vamos colar. E vamos dar OK. Então, agora a gente achou a pastinha. Só que a Send To não está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Copia aqui o nome. Vem aqui em botão direito. Nova pasta. E dá o nome de Send To. Colou. Fechou. Beleza. Agora a gente fecha. Volta de novo para o texto completo. E copia. E vai lá. Control C, né? Windows R. Control V. Agora sim a gente acha a pasta. Certo? Então, nós temos aqui essa pastinha. E vamos voltar para a outra que eu fechei sem querer. Primeiro. Do primeiro comando. Essa do primeiro comando, ela vai ficar aberta. Você não fecha. Eu fechei aqui sem querer. Então, vamos lá. Lado esquerdo, primeiro comando. Lado direito, era a pasta com problema. Se a sua pasta tiver, não der aquela mensagem, vai abrir essa pasta aqui normalmente. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar as coisas que você quer para lá. Arrasta para cá. Eu vou arrastar. Vou deixar aqui. Vou copiar. Vou copiar. E colar. Eu venho aqui. Fax a gente não usa. Pasta compactada. Vou deixar. Vou lá. Aí você ativiu, se você quiser. Deixe detalhe de e-mail. Você pode pôr o que você quiser aqui para via. Para o C, por exemplo. Para onde você quiser. Então, fizemos isso aqui. Agora nós vamos abrir a pasta normal de novo. Nós vamos fechar tudo. Lembrando que... Uma observação importante. Quando você dá o comando. Que abre direto. Vou fazer aqui de novo. Você deu o segundo comando. E ele não encontrou a pasta. Como eu mostrei anteriormente. Você vai criar a pasta. Você vai colocar lá o que você quer dentro. Sendo que ele não vai aparecer de imediato. Por quê? Porque a pasta foi corrompida e excluída. Então, você vai entrar aqui no enviar a pala. Ele não vai. Você tem que reiniciar o computador. Para poder funcionar. Porque como a pasta não existia. O Windows não leu aquela pasta. Quando carregou. Então, você criou uma pasta e já copiou para lá. Mas ele não vai funcionar. Porque ele não carregou essa pasta no sistema dele. Então, você reinicia o computador. Aí sim. A gente abre. Vou pegar aqui o arquivo. Mais opções. Enviar para. Aí. Aparece todos eles. Voltou a aparecer. Está vendo? Isso é bem importante. Prestar atenção. Por quê? Se você der o segundo comando. A pasta já abrir. Você vai copiar as coisas lá para dentro. Já vai aparecer de imediato. Enviar para. Se der aquela mensagem de erro. E você criar a pasta como eu mostrei no vídeo. Você tem que reiniciar o computador. Aí ele vai aparecer. Beleza, galera? Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de dar aquele like. Curtir. Compartilhar. Faça os seus pedidos. Que eu faço o vídeo para vocês. Tá? Comenta que eu respondo. Dá essa força e o likeão aí. Para ajudar o canal. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. E fui!